Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre a peça número 22 do conjunto mecânico, a penúltima peça que a gente vai estar falando essa peça que, ao meu ver, é a mais complexa do conjunto justamente porque ela é uma peça cilíndrica como vocês podem estar observando, é uma peça que vai ter um diâmetro total de 28mm, mas ela vai ter também várias operações como peça plana, então ela vai ter uma retirada de material que vocês podem estar observando aqui para fixação, e ela ainda vai ter um guia tipo rabo de andorinha, macho, o qual vai estar em contato durante o processo com a peça 8, então a peça 8 vai estar trabalhando justamente em conjunto com a peça 22, a peça 22 que é chamada aqui de guia longitudinal, ela é de material não ferroso, no caso ela é de bronze o diâmetro dela é 35mm, comprimento de 100mm mas como eu disse, ela tem essa peculiaridade que é justamente toda essa parte de fresagem, então ela tem esse detalhe então você pode observar que tem toda uma área aqui que vai estar sendo retirada da peça, então ela vai estar sendo fresada e aí isso acaba dificultando a questão no que diz respeito a alinhamento, esquadrejamento, manter paralelismo enfim, e ela também tem só um elemento de fixação aqui aqui com o diâmetro de 5,5, tem que tomar cuidado quando vem a fixar ele, é interessante fazer ou dois furos, ou ter uma colocação de pino para garantir o alinhamento da peça, já já viste que ela vai ficar aqui em conjunto com o cilindro número 25, aqui dá para ver melhor a peça 22 então ela vai estar em conjunto com esse cilindro e deslocando com a peça com o rabo de andorinha fêmea então ela tem toda essa complexidade de montagem visando seu funcionamento levando também em consideração que ela tem uma série de tolerâncias referente ao ajuste dela que é justamente esse 4 mais 2 centésimos ou seja, de 4 até 4,02 e a distância aqui também com o uso dos pinos calibrados para a medição do rabo de andorinha que é 23,63 menos 4 centésimos ou seja, vai de 23,63 até 23,59 então aí também é outra peculiaridade da peça no mais, é realmente o trabalho da remoção do cavaco que vai ser grande e deverá ser feito pelo processo de fresagem tá bom? no próximo vídeo a gente finaliza a questão das peças e depois a gente vai fazer só uma análise do conjunto valeu, não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo